Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Seraphim Games e o jogo que eu trago aqui é o Batman Arkham Knight Esse que tá aí por uma peixinha de 18 reais na PSN até o dia 17, não sei que dia que vai ser lançado esse vídeo Porém, vamos dar uma brincada aqui com ele, beleza? Espero que você esteja gostando aí do canal, espero que você esteja aí já inscrito, caso não seja inscrito se inscreva E bora dar uma jogadinha aqui Eu vou mostrar pra vocês na verdade uma jogada que eu tava e eu levei um dos maiores sustos da minha vida Em relação aos jogos Vamos ver se você vai chegar a esse ponto aí também E você que pegou ele, você que já jogou, vai falando, mostra aí, comenta aí no comentário se você já jogou O que você achou dos outros, eu só tinha jogado na verdade os outros, eu peguei esse até mesmo por indicação Num grupo de Days Gone que eu estou Aí o rapaz falou que era muito bom esse jogo Aqui ó, esse foi um susto, ó Cara, eu levei um susto nessa hora que até deu um pulo aqui Vou mostrar pra vocês um pouco do jogo, mostrar mais ou menos aí como funciona, tá? Vou mostrar agora, essa aqui é praticamente a cidade de Gotham, né? Está sendo aí atacada pelos vilões Vou mostrar outra parte aqui do jogado Essa parte aqui é onde a gente tem que pegar aquele morceguinho ali, ó Fica olhando que da hora Na verdade é aquele morcego que acabou de aparecer, né? Aí agora a gente tem a missão de pegar ele E pegar um pouco do sangue dele Eu vou mostrar pra vocês Somente algumas partes aí, pra não ser muito spoiler Pra não mostrar como que chega até essa cena Ó, vai capturar um pouco do sangue dele E a imagem do jogo está muito da hora, galera Fora também a jogabilidade, achei muito legal E agora uma perseguição aqui que a gente faz Logo em seguida aí Na verdade ele não tem uma certa sequência na hora que você está jogando Você vai escolhendo as missões por si próprio Acabei escolhendo essa daí Que é essa mesmo que está pegando fogo no corpo de bombeiros É, a gente vai e pega esse tal de vagabundo aí Mostrar pra vocês Só um pouco aqui pra mostrar um pouco da perseguição com o nosso batmóvel Você que nunca dirigiu um batmóvel assim como eu Tá aí a chance de dirigir no Batman Arkham Knight Teve gente que reclamou até mesmo Porque, ah, tem muita missão com o carro dele Não sei quem, mas eu gostei Pra mim lembrou bastante um jogo Acho que na época era de Play 1 Do Batman, acho Só não lembro o nome Mas eu jogava bastante na época E você andava um pouco com o carro dele Mas era bem quadradão Era bem travadão Mas, ó Agora ele está bem Bem mais da hora Fora que a dublagem também em português Tá, galera Não tem como você não entender É um jogo assim que mexe muito com a sua cabeça Na questão de pensar Tem muito segredo aí Principalmente os do Charada Que vale bastante a pena Ele é um pouco difícil Mas você Acho que consegue aí Com uma certa insistência Igual eu consegui algumas coisas já Com alguma insistência Mas esse aqui é É da hora Bom, espero que vocês estejam gostando Essa é a parte onde a gente salta e pega ele E dá um pouquinho de soco aí No rapaz Beleza Fora que tem outras partes também Eu estou tentando libertar a mulher gato E eu sei que também tem a parte do Robin Eu não sei se a gente chega a jogar com eles Mas com o Batman aí você já vê que a roupa dele está da hora E os gráficos estão muito bons Fora a questão da luta Muitos jogos pegaram a parte da luta A parte do Batman Como Mad Max Spider-Man E se você gostou Deixa seu like Espero que você já esteja inscrito Caso não esteja Fica o convite aí Para se inscrever Beleza? Eu estou com essa roupa Não sou o Batman Tá? Não foi exatamente Por causa disso Quem conhece Já sabe o motivo dessa roupa Mas espero que você tenha gostado do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Segue lá no Twitter ArrobaSerafimGames Sempre estou conversando com vocês através de lá E forte abraço a todos E fica aí com essa imagem final de Batman Arkham Knight Valeu E eu sou o Batman